Estou de volta à Clinocap, clínica odontológica capixaba. Tem 28 anos de tradição e conta com profissionais especializados na área, que é o que você merece com toda certeza. Professores, mestres, doutores, inclusive o doutor Dalton, que está ao meu lado, é um deles, e vai contar um pouco pra gente sobre o que faz a Clinocap. A Clinocap realiza sonhos de sorrir. Do exame de diagnóstico aos tratamentos mais complexos em odontologia, sempre com excelência. Com certeza. São diversas especialidades que você encontra aqui. Implantodontia, periodontia, próteses, endodontia, ortodontia, odontogeriatria, a parte estética também, o clareamento dos dentes. Mas eu vou voltar ao comecinho e vou falar pra você sobre implantodontia, que é uma das especialidades aqui, não é, doutor? É. Somos profissionais que realizam implantes há mais de 20 anos no Espírito Santo. Utilizamos a excelência da implantodontia mundial, com técnicas minimamente invasivas, para o seu conforto, a sua segurança. utilizando de sedação consciente, de técnicas que envolvam o seu conforto. Com toda certeza. Mas e custo, doutor? A gente logo imagina que um implante, um tratamento dental é muito caro. Tem como fazer aqui? Criamos condições especiais para que você venha fazer conosco. Aqui quem vem faz. Com toda certeza. Olha, eu quero que você venha agora, tratar do seu sorriso. O seu sorriso é o seu cartão de visitas. O endereço da Clinocap é muito fácil. Fica na rua Portinari, número 27. Dá um ponto de localização, uma referência pra gente, doutor. É. Próximo à saída de carro da Emescan, ao lado da Reta da Penha. E o telefone para mais informações. 3, 2, 2, 2, 7, 4, 11. Clinocap, clínico-dontológica Capixaba. Aqui quem vem, faz. Vem pra cá.